E aí, galera! Que botafogo é esse, hein? Se tivesse jogado assim todos os jogos, não teria ficado nessa situação que está. Mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui, galera! No final deste vídeo, o resultado do sorteio das camisas retrô de Palmeiras e Santos. Estão lembrados disso, né? Então é no final desse vídeo é que vai ter o sorteio. Tá legal assim? Valeu! Agora, olha aqui. Foi um jogo, eu diria assim, antigamente dizia isso, jogo de compadre. Só que o compadre do Botafogo está numa outra. Porque o Palmeiras entrou com um time super reserva, não interessa para o Botafogo, porque ele embarca para esperar resultados lá fora para ver com quem que ele vai jogar. Ele deve jogar contra o Tigres para depois enfrentar as feras lá da Europa. Tá certo? O Tigres é do México. Muito bem. Então, o que acontece? Ele entrou com um time misto. Botou dois ou três no banco, titulares, como, por exemplo, o Gabriel Menino, que depois entrou e tal. Mas deixou no banco. Entrou, por exemplo, com o meio do campo, com o Patrick, o Patrick de Paulo, que já foi titular. Depois, está no banco, entra, sai. Felipe Melo, que vem de contusão e está, aos poucos, estão esperando exatamente para ele jogar essas duas partidas importantes contra o Tigre e tomara a final. E ele botou o Lucas Lima no meio do campo. Lucas Lima é a baranga do jogo. Jogou absolutamente nada. Mas depois eu vou falar que ele foi culpado do gol do Botafogo. Tá certo? Do início para a jogada do gol do Botafogo. E à frente ele teve o William sumido no jogo. O William não jogou 2% do que sabe jogar. O Scarpa, mais ou menos, meio do campo, um pouco na frente, lançando umas bolas, perdendo muito os lançamentos. Toque de bola, estava ruim. E o Breno Lopes, que é um jogador jovem, jogador bom, habilidoso. Mas estava meio enrolado, meio perdido aqui. O Emerson, que fez o gol aos 15 minutos. Esse gol do Emerson foi o cruzamento. Ele saltou. Por que o goleiro... Para tudo aí. Por que o Cavalieri não sai no gol, nos cruzamentos, e os caras estão fazendo gol de cabeça, dentro da pequena área? Ele é um privilegiado. Ele, dentro da área, ele pode sair com a mão. É o único que pode meter a mão na bola, dentro da área. E por que ele não sai do gol para cortar o lance? E aqui no Brasil é interessante. Você cruzou a bola, você olhou para o goleiro, é falo. Não precisa nem disputar com o goleiro. Então ele tem que sair do gol. Tomou um gol de cabeça. Falha da defesa e falha do goleiro, que não saiu na bola. E os dois laterais, seguros, lá atrás, tocando pouco. O time do Palmeiras, na verdade, era essa. Foi essa. O time do Palmeiras entrou tocando o jogo, pensando que daqui a pouco faço um gol, como eu fiz aos 15 minutos. Daqui a pouco, aos 30, eu faço outro. 45, faço outro. E não foi assim. Porque o Botafogo, não é que o Palmeiras tenha jogado mal, não jogou. Ele está com o time todo reserva, está com o time todo quebrado, praticamente. Ele está numa outra história. Mas ele está no jogo. Isso vale três pontos. Isso vale para o campeonato. E ele está na briga ainda do campeonato. E o Botafogo está na briga de quê? Do sufoco. O Botafogo está na situação seguinte. Quem é que vai ficar? Quem é que vai apagar a luz da primeira, da A? A A acabou, vai apagar a luz, vai embora. Quem é que vai acender a luz da segunda onda? Que time que vai para lá? Que jogadores que vão para lá? Então, o Botafogo, a galera do Botafogo, está correndo atrás para ver se a diretoria fica aqui, pelo menos, com a maioria daqui. Pelo menos. Não sei se vai ficar. Essa maioria, não sei se vai ficar. Mas tem dinheiro. Custa caro. Segunda divisão não ganha tanto. Não tem essa publicidade toda. Não tem essa televisão, está certo? Para bancar. Uma série de coisas. Vai jogar em campos complicados, dentro do campo do adversário. Não tem VAR. Essas coisas todas têm que passar por esse time do Botafogo. Então, a galera está correndo atrás para ver se os diretores, o presidente... Bom, esse fica, esse sai. Aí, eu vou no seguinte nome. Por exemplo, esse Navarro. O que é esse Navarro? Esse Navarro, ele vem da base? Ele é bom jogador. Ele fez um golaço. E o golaço, sabe por quê? Porque o Matheus Nascimento, que também é um moleque da base, veio em busca da bola no meio do campo. Ele estava na ponta de lança. Ele veio correndo atrás do Lucas Lima. Chegou quase no grande círculo. Ele tomou a bola do Lucas Lima. Partiu para dentro do Palmeiras. Tocou para o Navarro, que estava do lado esquerdo. Navarro ajeitou. Entrou na diagonal e meteu uma curva. Foi um golaço. Dois garotos. Então, aí vem a minha pergunta. Por que esses garotos não entraram antes? Por que não botaram essa molecada antes para jogar? Por quê? Essa é a grande pergunta. Ah, mas é muito menino. Não dá para encarar. Ué, carou o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras com a reserva. Mas a maioria aqui já jogou como titular. E essa molecada aqui não está acreditando em nada. Eles vão para dentro. Eles vão para dentro. Meio do campo bom, firme. A defesa firme. Canu. Muito bom jogador. Tomara que fique. O Kevin também. Então, são jogadores que podem ser aproveitados. Agora, tem que acreditar na molecada. Se não, ninguém entraria, vou até lá em cima. Ninguém entraria na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, eliminatória, com 16, 17, 18 anos. Tem os montes. Os montes. Ué, se pode ir na seleção, por que não pode aqui? E é daqui que sai para a seleção brasileira. Então, bota a molecada para jogar. Aí, o que acontece? Depois saiu o Navarro, entrou o Calu. Quem contratou o Calu? Sabe quantas vezes o Calu pegou na bola? Duas vezes. Sabe quantas vezes o Navarro pegou na bola? Duzentas. Ainda fez um gol. Está certo? Então, Cezinha, outro garoto bom. Romildo, outro garoto bom. Está aqui com o Caio Alexandre e o Zé Welleson no meio do campo. Eu gostei do time do Botafogo. Foi lá, brigou, discutiu. Correu para caramba. Correu até mais do que o necessário. Mas isso é próprio do garoto. Que quer mostrar serviço. Que quer aparecer. E ele poderia ter ganho em jogo. Botafogo poderia ter ganho em jogo. Não sei se sairia desse sufoco. Mas pelo menos ia botar lá. Carimbamos o time do Palmeiras. Aqui o Palmeiras é um timaço. Está em outra esfera. Estou dizendo em relação ao Botafogo. Que entrou com uma garotada. Como o Palmeiras também botou alguns garotos. Só que o Palmeiras, eu repito, está em outra esfera. E o time do Botafogo correndo atrás com essa molecada. Tentando da melhor forma sair desse sufoco. Acho muito difícil. Ele tem que ganhar, sei lá, 300 jogos. Para tentar respirar alguma coisa. E não vai ganhar 300 jogos. Só você pegar o que sobrou para o Botafogo. Nesse final desesperado. Que você vai ver. E vai me dar razão no que eu estou dizendo. Então, eu vou botar o craque do jogo. Eu vou botar o Navarro. Gostei muito desse jogador. Muito desse jogador. E vou botar a baranga do jogo. Não jogou nada. Lucas Lima. Que ainda perdeu a bola para o Mateus Nascimento. E o Mateus tocou a bola para o Navarro. Para o Navarro empatar o jogo. Então, vou arriscar aqui. Vou arriscar. Se colocasse. Daquele time do Botafogo que veio jogando. Que perdeu tudo isso. Cinco. Daqueles. Escolhe. Ah, tá, né. Galera que você já sabe. Com os seis moleques desse aqui. Botafogo duvido. Que estivesse nessa situação. Duvido. Duvido. Porque ao invés de você trazer. Calu. Ao invés de você trazer. O Ronda. Pega dois moleques desse aqui. E bota lá. Como é que é o nome daquele centroavante? Do Botafogo. Pedro Raul. Pedro Raul. E o outro? Babi. Babi. Então você pega Navarro e Babi. E bota na frente. Melhor do que Ronda e esse Calu. Muito mais barato. Muito mais barato. E ó. Com a estrela solitária no peito. Que esses caras não tem. Eu tô discutindo isso. Poderia ter feito? Sim. Os garotos tão lá. Estavam lá. Disputaram lá. Campeonato. Sub-17. Sub-20. Sub-23. Tão lá os moleques. Por que que não bota? Por que que tem que trazer essas barangas lá de fora que não jogam nada? A discussão é essa. Tá certo? Calu fez um gol. Tá lá. Jogou 20 tantos partidos, sei lá quantos, fez um gol. Um gol por um gol, o Navarro fez também. E só jogou, sei lá, se jogou duas partidas, jogou muito. Então tem alguma coisa errada aí? Não tem. Teve. Uma coisa errada aí. Porque agora não tem mais. Já tá tudo acabado, já era, infelizmente. E aí, nós botar foguenses, vamos ter que aturar tudo isso na segunda divisão. Por culpa de quem? Dos dirigentes. Estamos juntos, galera. Não esqueça. Não esqueça. Olha o sorteio das camisas. Tá certo? Camisa Atleta. Camisa Atleta, que é da melhor fábrica de material esportivo do mundo. Camisa Atleta, Palmeiras e Santos. Não esqueça. Estamos juntos. Valeu. E aí, vamos lá. Tchau. Tchau.